Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underwood Techniques, hoje é dia de maldade, meus queridos. É o seguinte, quando alguém chega pra você e fala assim, a tonalidade, ah, improvisa lá em ré menor, ah, o tom da música é lá menor, é dó menor, uma das primeiras coisas que a grande maioria dos guitarristas pensam é na pentatônica, né? Certo? Você tem a pentatônica tradicional aqui, né? Aqui vou lhe passar alguma expansão pra que você caminhe no braço, certo? Então, uma das coisas que eu gosto muito de aplicar é essa ideia. Mesmo quando eu estou improvisando com a pentatônica, ó. Quando você chega nessa notinha aqui, ó, nesse sol aqui, você tem algumas opções. Se você andar um tom acima, ó, você pode voltar o arpejo, ó. Ou só a metadinha do arpejo, ó. Certo? Você já fez uma pequena conexão, certo? Então, de forma lenta, veja assim, ó. Você já fugiu dessa área da pentatônica, beleza? Uma outra ideia que você pode fazer é o seguinte. Você fez esse fragmento, ó. Escorregou aqui um tom, foi pra nota lá. Você pode tocar o lá, o fá, aqui a notinha mi e a notinha dó. Beleza? Isso daí você pode oitavar também, ó. É bem interessante. Então, você está usando a pentatônica. Vamos lá. Pensa aqui, ó. Pentatônica. Fez a ideia, ó. Um tom arpejo. Ó. Viu que não foi completo, né? Não foi? Só foi um pedacinho mesmo. Só pra você sair, ó. Voltou na penta. A ideia. Arpejo. Volta no fragmento. Então, você já tem essas ideias, né? É essa funeira que você pode estudar de forma mais técnica. E aqui também, né? Beleza? Quando você tem esses fragmentos já, ó. Você tem esse arpejo. Agora, se você escorregar um tom e meio, ou você tem um formato de pentatônica já próximo, ou outra tríade. Seria essa, ó. Certo? Então, você tem aqui duas tríades nesse formato, ó. Onde você pode estudar também. Agora, você tem outro fragmento, ó. Agora, você juntou. Então, pense uma coisa. Quantos exercícios nós temos aqui? Um. Dois. Três. E essa oitava. Aqui você já tem uma expansão na pentatônica. Então, você não precisa pensar em tantos elementos. Então, só a pentatônica. É menor. Simplesão aqui, ó. Olha lá a ideia. Uma tríade. Outra tríade. Essa outra expansão. Então, você viu que é possível você aplicar isso tanto de uma forma iniciante, uma forma avançada. É mais como você desenvolve isso no seu fraseado. Beleza, meus queridos? Quero convidar você para participar da minha turma. Estou abrindo. Que é a última turma desse ano do Guitar Heroes. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, venha fazer parte dessa. Link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Beleza, meus queridos? Vamos evoluir. E a próxima turma.